O Star Wars Legion Brasil O colega está sempre com a gente e pergunta o que? Eu gostaria de saber com quanto tempo renova o sal e cal no chão do apiário Boa, isso aí é o seguinte Você vai, a gente faz aqui na nossa região Antes das chuvas e após as chuvas Então antes de, depois de agora, por exemplo agora Vai começar agora a época da chuva Então bateu a primeira chuva, a gente já dá aquela capinada no apiário Bate, espalha sal e cal em todo o piso do apiário Para ficar bem branquinho E toda essa época de chuva ele vai estar chovendo E não vai crescer mato ou vai crescer o mato muito ralo Porque tem uma quantidade nova de sal e cal durante toda essa temporada de chuva Depois da chuva, que aqui na nossa região é de seis meses mais ou menos A gente vai renovar novamente Então terminou as últimas chuvas, capina novamente o apiário E joga mais uma camada de sal e cal Aí também vai ficar todo esse período de seca O apiário sempre limpo Então, por exemplo, agora O nosso apiário agora está limpinho Porque a gente fez esse trabalho no início das chuvas Desculpa, no final das chuvas Então a apiária agora está limpinha A gente vai só dar uma rastelada nele agora E jogar novamente o sal e cal Porque vai bater chuva E quando bater chuva Toda sementinha, tudo estiver lá, vai crescer, vai crescer forte Então se você não jogar essa camadinha de sal e cal agora Vai subir muito mato nessa época de chuva, tá bom? Então aqui na nossa região São duas vezes por ano Antes e depois das chuvas Então você pode, eu não sei onde você está aí Mas você pode colocar ou a cada seis meses Ou nesses momentos aí Antes e após a chuva, tá bom? É o melhor momento para você trabalhar o sal e cal no apiário E é uma técnica muito boa Porque além de deixar o seu apiário limpo Ele também evita muitos predadores Então evita lagartixa, evita sapo Evita cobra no apiário E principalmente evita formigas e cupins Então preserva o seu apiário E preserva também as suas colmeias As suas caixas Porque não vai ter cupim, né? Então você acaba preservando o seu material também Vale a pena trabalhar isso aí Quem não faz ainda essa técnica de sal e cal Pode estudar lá no nosso canal No Youtube da Cia da Abelha Que você vai encontrar como você vai aplicar no seu apiário, tá bom? O Flávio falou Bom dia, na região sul A partir de qual temperatura Que geralmente as abelhas enxameiam Para fazer as capturas? A partir de 21 graus Elas já tem Já tem uma Uma forte movimentação de abelhas Pode até enxamear antes Porque depende também Não é só da temperatura Depende da sua Da própria Pulviometria E da quantidade de flores Então elas já tem muitas flores As abelhas já estão com comportamento Enxameatório muito forte Então às vezes o frio O frio Mesmo a partir de 21 graus Pode ser que não vai atrapalhar as suas abelhas não Mas agora Está começando a safra aí Agora em outubro começa a safra Então Essa semana estava uma frente fria No sul Mas eu imagino que até outubro Já vai estar aquecido Então a partir de outubro Deve ter já Uma enxameação forte Já começou a enxameação no sul Já tem enxameação no sul Mas ainda está no início É aquela enxameaçãozinha Bem simples Bem modesta Mas eu imagino que agora A partir de outubro Vai estar Uma enxameação muito mais forte O Vinícius perguntou Qual o número máximo de coméias em apiário Boa pergunta Vinícius Você conhece o manual do mapeamento apícola É o nosso famoso MMA Então o MMA Ele vai te falar Quantas coméias você vai colocar no seu apiário Então você Quem está participando do nosso treinamento gratuito Da apicultura na prática Ele já recebeu o MMA Recebeu o seu manual do mapeamento E ele já tem condição de fazer o seu mapeamento E saber quantas coméias Ele pode colocar no apiário Então depende do seu pasto apícola Depende da sua flora Da sua flora da sua região E depende também do seu bioma Então cada região do Brasil Tem uma concentração X Que você pode colocar Eu já vi Muita gente não acredita Que o pasto apícola Não acredita no manual do mapeamento apícola No mapeamento por satélite Não sabe se é verdade Ou se funciona de fato ou não Mas eu já vi vários alunos nossos Que conseguem colocar 100% Na quantidade de colmeia Indicada no mapeamento E não tem problema com produção De mel, viu? Então você pode confiar no mapeamento Você pode colocar a quantidade máxima De colmeias que ele indicar Por exemplo, o pessoal lá da Apizum Em Pirinópolis Eles tem um mapeamento Que bateu 94 colmeias E eles colocaram Desde o ano passado Está com 90 colmeias lá E funciona tranquilamente Com superprodução de mel Então se o seu mapeamento Fala 90, 100 colmeias Você pode trabalhar Você pode colocar 90, 100 colmeias Que você vai ter Superprodução em todas elas Então esse é um ponto importante O mapeamento apícola Ele aponta a quantidade de colmeias Com superprodução Então você pode Se bateu lá 100 colmeias Você pode colocar 100 colmeias No seu apiário E as 100 colmeias Vão ter superprodução de mel Então você pode confiar Nos cálculos do mapeamento apícola Que ele funciona mesmo Então a quantidade máxima De colmeias que você vai colocar No seu apiário É aquela quantidade Que indicar no seu mapeamento apícola Tá bom, Vinícius? Tá bom, Vinícius?